Massa A minha rádio é massa e eu vou cantar A minha rádio é massa e eu vou cantar A minha rádio é massa e eu vou comemorar Massa é mais que paixão E o som da massa é o que eu quero ouvir Massa é ter amigos e poder curtir a vida assim O tempo passa, mas na massa a festa não tem fim Isso sim que é massa Massa é jogar futebol, é um domingo de sol Massa é roteio, é show, é o clima da balada A minha rádio é massa e eu vou cantar A minha rádio é massa e eu vou comemorar Massa é o som do verão Massa é o que me faz feliz A minha rádio é massa e eu vou cantar A minha rádio é massa e eu vou comemorar Massa é mais que paixão E o som da massa é o que eu quero ouvir A minha rádio é massa Massa, massa, massa Massa é o som do verão Massa é o que me faz feliz A minha rádio é massa e eu vou cantar A minha rádio é massa e eu vou comemorar Massa é mais que paixão E o som da massa é o que eu quero ouvir Massa é mais que paixão E o som da massa é o que eu quero ouvir